Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Xarope, eu sou o Fort Nelson e hoje eu vou falar pra vocês sobre a evolução de todos os itens míticos da história do Fortnite. Eu vejo que vocês estão curtindo muito esses vídeos de evolução, né? Já fizemos de guarda-chuva, tô fazendo de item mítico, então eu quero que você comente aqui embaixo qual que você quer que seja o próximo tema, tá? E se você gostar desse vídeo, dá o like bolado, se inscreve no canal e apoia a gente com a tag SHOCK na loja de itens, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, moleque, esse vídeo aqui deu muito trabalho e ficou meio longo, então eu vou fazer ele bem rapidão naquele pique. Vamos lá! A raridade mítica, ela foi introduzida na temporada 4 do capítulo 1. O primeiro item mítico da história foi a manopla do infinito, durante a primeira parceria entre Fortnite e Marvel. Essa manopla aparecia no minimapa, no meio do jogo, e quando o jogador conseguia pegar, ele virava o Thanos, né? Você ia e ficava com 800 de vida, 200 de escudo e você ganhava 3 habilidades. A primeira era um raio laser, a segunda era um super pulo e a terceira era um socão que dava 100 de dano, velho, era muito forte. A segunda arma mítica chegou somente na temporada 7, né? E foi a espada do infinito ou lâmina do infinito. Ela também tava nas partidas normais, mas a diferença é que ela aparecia sempre no mesmo lugar, que era no topo do pico polar. Quando você era o sortudo que conseguia pegar a espada, aconteceu uma animação muito louca e você automaticamente dropava todos os seus itens. Ela te deixava com 200 de vida e 200 de shield, você se movia 30% mais rápido, a sua vida ia recuperando aos poucos com o tempo e ainda sempre que você matava alguém usando a espada, você ganhava 50 de vida, né? Recuperava 50 de vida. No começo, velho, você ainda podia farmar material usando ela na parede e você podia ainda construir com ela, era muito forte, tá? Mas a Epic viu que tava meio desbalanceado e aí eles tiraram essas duas últimas opções. Lembrando que o melhor jeito de você lutar contra a espada era levar um balão, né? Porque você ficava dando aquela flutuada e era difícil do cara da espada te acertar no ar. Uma curiosidade aqui que pouca gente sabe é que o nome Infinity Blade, né? Que é a lâmina do infinito, era o nome de um jogo feito pela própria Epic no passado. E também, moleque, olha isso que curioso, a gente consegue encontrar a espada na base da ordem imaginária lá no modo impostor. Bom, a próxima arma mítica, velho, ela veio durante a temporada 8, mas ela só apareceu no modo limitado. Esse item, ele era o mapa do tesouro dos Vingadores. Ai, choque, mas eu lembro, né? No modo normal, esse item, ele era lendário, ele não era... Calma! É isso que eu falei, moleque. No modo Vingadores, esse item, ele era mítico e servia pra você achar um baú do tesouro, que era super especial e podia dropar uma das quatro armas, que eram luvas do Homem de Ferro, machado do Thor, arco do Gavião Arqueiro ou escudo do Capetão América, tá? Eu não vou ficar entrando em detalhes sobre como funciona cada um desses itens, porque nós temos um vídeo que você pode assistir clicando nos cards em que eu tô jogando com esses itens, né? E aí dá pra ver bonitinho como que cada um deles funciona, beleza? Ó, agora, o outro time, né, que tava nesse modo do Thanos, também tinham três itens míticos. O primeiro era o Rifle de Energia dos Chitauri, o segundo era o Rifle Laser e o terceiro era o Jetpack Mítico. Além desses três, né, também nesse modo tinha de novo a manobra do infinito e dessa vez apareciam seis joias do infinito, né, que o jogador que fosse o Thanos tinha que perseguir encontrando essas joias aí pra ganhar o jogo, tá bom? Ó, as próximas duas armas míticas foram as últimas do capítulo 1, né, que foi o Batarangue Explosivo e o Grappler do Batman, que entraram aí na temporada X. E ambos podiam ser encontrados, é claro, na cidade de Gotham. A diferença do Grappler do Batman pro Grappler normal, pra quem não lembra, é que ele abria o seu glider, né, então você não conseguia morrer de queda usando o Grappler do Batman, ok? O capítulo 2 começou e junto, mano, veio a habilidade de pescar, né, não sei se você lembra. Bom, logo nos primeiros dias surgiram rumores de um novo item mítico, secreto, né, que dava pra pescar e era super Ultramaster Blaster raro, o peixinho mítico dourado. A gente fez um vídeo aqui procurando o primeiro peixe mítico do servidor brasileiro e... Bingo, moleque! A gente encontrou, né, foi um inscrito nosso. Inclusive ele ganhou o prêmio de mil reais por encontrar esse item que a gente pagou pra ele. É... E cara, eu acho que todo mundo sabe como é que ele funciona, né, mas basicamente você pode arremessar ele no inimigo e ele tira 200 de dano, né, e aí você consegue pegar de volta depois, então é basicamente um hit kill. O único problema é que se você errar, né, e cair perto do inimigo, ele pode catar e tacar em você. Então tem que tomar cuidado. Uma curiosidade é que ele foi a única arma mítica a entrar no jogo, né, e continuar por várias temporadas sem nunca voltar pro cofre, mano. É um item que realmente é difícil de encontrar, mas ele tá sempre ali. Cara, as próximas armas míticas a entrarem no jogo foram ainda na temporada 1, né, com a parceria do Star Wars. Foi o rifle blaster da primeira ordem e, é claro, os sábios de luz. Os sábios podiam vir naquele... em quatro cores, né, azul, verde, vermelho e roxo. E na época a galera achou que ele era bem quebrado, tá? A gente até fez um desafio lá ganhando só usando o rifle, o... o sabre, não sei se você se lembra. O rifle... é, ele não era muito bom, né, ninguém ligou muito pra ele. Bom, na temporada 2 do capítulo 2 o bagulho ficou louco. A época que pirou. Começou uma disputa de facções pela ilha e cada lugar novo, né, tinha um boss que dropava uma ou duas armas míticas cada. No tubarão tinha a Sky, né, que dropava uma Scar mítica e um Grappler, não sei se você se lembra. O Grappler tinha uso infinito e a Scar atirava na mesma velocidade aí que uma Scar normal, mas ela dava mais dano. Na agência tinha o Midas, né, com a sua metralhadora de tambor mítica, que era, mano, braba, Tommy Gun, e era uma das melhores armas do jogo, tá, basicamente. Na gruta tinha o Brutus, né, que dropava a Minigun, que também era bem OP, né, principalmente em dupla ou esquadrão, porque se o cara catava e ficava spamando ali, era bem chato, queimava bastante material dos adversários. E aí no iate, né, tinha o Miausculo, que tinha a AK mítica dele, que basicamente era a pior arma mítica da temporada, né, mano, sem sombra de dúvidas. E aí lá do outro lado do mapa, mano, na plataforma, né, que ficava a TNTina, ela dropava o arco bombástico, que até que era bem bom, era legal de usar. E aí no final da temporada, né, o Deadpool dominou o iate do Miausculo e apareceu como um novo boss, né, que dropava uma pistola dupla mítica, que recuperava a sua vida quando você acertava o inimigo. Ok, nova temporada e agora novas armas míticas. Na temporada 3, o número de boss diminuiu pra 3, né. Aí ficou a Jules, o Kit e o Oceano. A Jules ficava na autoridade e tinha uma metralhadora de tambor também e um Grappler, mas os dois tinham sido nerfados. O Grappler agora abria o glider igual do Batman, então era um pouquinho mais difícil de você usar ofensivamente, né, e a Tommy Gun atirava um pouco mais devagar. O Kit, né, que é o filho do Miausculo, ele ficava lá em Toca do Gato e dropava uma dose de carga mítica e um lançador de granadas mítico. Era tipo um combo muito forte pra você usar. E por último, né, a Oceano ficava lá na fortilha, não sei se você se lembra, e dropava uma Algui mítica e um Vira Vira mítico. O Vira Vira curava 100% da sua vida o seu escudo e ele era infinito, tá? Só que ele demorava 15 segundos pra você usar, então no final do jogo era complicado e ele tinha um cooldown de 60 segundos, tá? Era um item que, assim, ele era muito bom, mas era complicado de você ter a chance de usar direito. Um outro item mítico, né, que eu quase não vejo ninguém falar, é o Cogumelo Mítico. Eles tinham a chance de 1 em 10 mil de aparecer no lugar de um cogumelo comum, tá? Mas se você pegasse ele, ao invés de você consumir direto, né, ele virava um cogumelo comum, mano. E aí quando você consumia, ele completava todo o seu shield. Ele era bem difícil de encontrar dentro do jogo, mas depois a galera descobriu aí que no modo criativo você conseguia ficar colocando um monte de cogumelo, né? Lá até apareceu o cogumelo certo e aí você só copiava e colava e voilá, você tinha o cogumelo super poderoso. Ok, com a chegada da temporada 4, virou festa dos itens míticos, mano. Teve o Tony Stark, né, das indústrias Stark, que ele dropava dois poderes míticos. O feixe único do Iron Man e as manoplas repulsoras do Iron Man. Eles eram com certeza as melhores armas míticas daquela temporada, foi uma temporada bem legal que eu curti bastante. Enquanto isso, lá no Parque Agradável, né, a gente tinha os poderes do Doutor Destino, a bomba mítica, né, e as manoplas arcanas. Eles até que eram bonzinhos, dava pra fazer uma brincadeira ali no cofre, eu não sei se você lembra, você ficava em cima da porta do cofre e estourava o cara, era legal. Mas o preferido da galera, com certeza, era o poder do Toninho. E foi nessa temporada também que as armas míticas aí tiveram uma mudança, né. Antes tinha sempre uma arma mítica de cada tipo por partida, né. Por exemplo, essas do Iron Man e do Doutor Destino. Só que aí, né, adicionaram uns clean jets espalhados pelo mapa, né, e alguns drones que dropavam aí itens míticos dos outros heróis. E aí, esses sim, poderiam ter vários deles na mesma partida, né. O martelo do Thor era um exemplo, tinha a prancha do surfista prateado, tinha o escudo do Groot, que era uma bolinha que te curava, e tinha também o soco da mulher Hulk, tinha a garra do Venom, e tinha o furacão, né, da tempestade. Assim como a armadura do Pantera Negra também, tá. Eu acho que eu não esqueci nenhum. Todos esses itens, velho, eles deixavam o jogo aí bem da hora, na real. Era bem divertido e não tinha nenhum que era, tipo, ultra quebrado. Além disso, nessa época, mano, eles adicionaram um modo especial, né, que era só de poder da Marvel. Então, era da hora pra galera testar e pra fazer aquelas missões que tinha, que você tinha que usar, matar tantas pessoas com poder do Venom, esse tipo de coisa, e ganhar XP fat. Bom, ainda na temporada 4, durante o Halloween, adicionaram novos itens míticos. Um deles era a vassoura mítica de bruxa, tá, que voltou agora na temporada 8, né, então todo mundo sabe como ela funciona por causa dessa vez que ela apareceu lá no passado. É um bom item de mobilidade, dá pra você encontrar várias pelo mapa também, e é legal que dá pra você voar e aí cancela e cai no cara e dá uma 12, então isso é divertido. A outra arma mítica que entrou também foi a metralhadora de tambor do Midas Sombrio. Os seus status, eles eram idênticos aos outros Atomigan ali da Jules, que ficava na autoridade, né, na temporada anterior, e era basicamente isso. Agora a gente chegou finalmente na temporada 5, e todos os poderes da Marvel aí foram removidos. Dessa vez a principal arma mítica que entrou foi a Sniper, né, e o Jetpack do Mandaloriano. A Sniper, ela tinha um esquema de sensor de calor, e também podia ser usada com ataque melee, assim, que atravessava a parede, então era legal que você colava na box do cara e, bum, entrava dentro da box e dava uma 12, tá, era divertido, mano. O inimigo ficava tipo assim, mano, não tô entendendo como esse cara brotou na minha box. Mas pro final da temporada entrou um outro item mítico, tá, bem diferente de tudo que a gente já tinha visto, que foi o dispositivo de ocultação do Predador. Ele literalmente te deixava invisível, mas você não conseguia atirar enquanto você tava nesse modo, então era meio... É, né, você ficava invisível por 30 segundos e era isso aí. E aí tinha um novo cooldown de 30 segundos depois que você usou. Na temporada 6, mano, como sempre, a gente teve aí a troca dos itens míticos, né, os do Mandaloriano e do Predador saíram fora, e entraram os do Pináculo, né, e um deles era a Espingarda Primal do Algoz do Pináculo. Olha esse nome. Quando lançou, era uma arma bem forte, né, mano, de perto especialmente, porque você só segurava o dedo e... Mas aí ela tomou um nerf violento e não valia mais a pena você usar. Um jeito legal era matar ele de queda, né, usando o arpão, o boss, pra pegar a arma, porque ele tinha muita vida. É, eu até lembro até que eu mostrei isso no vídeo e a galera ficou mó feliz que eu ensinei esse truque pra vocês. Outro item bem diferentão, moleque, que entrou foram as Botas do Pináculo. Nem sei se você lembra desse item, que você conseguia matar um Guardião da Torre do Pináculo e levar aquela bola lá pro meio do mapa. Era tipo uma vassoura de bruxa, mano, que ela dava um pulinho, né, ajudava na mobilidade, mas era muito chato de pegar, você tinha que levar uma bola mó longe, até o centro do mapa, não fazia sentido nenhum. E aí, finalmente, nós tivemos o melhor item mítico da temporada 6, o arco explosivo do Haas. Esse aqui era bem forte, ele dava 98 de dano, ainda explodiam ali umas 3 granadinhas que davam 20 de dano cada uma, tá? Então dava pra você explorar o cara legal em um tiro. Mas como nem tudo são flores, né, na temporada 6 nós tivemos também, provavelmente, a pior arma mítica de todos os tempos, que era o Reciclador Mítico. Não sei se você lembra disso. Você sugava pedra, árvore, pó, sei lá, e ele ficava com até 3 munições, e cada uma delas dava 86 de dano, mas era muito difícil de acertar, era uma arma podreira, tá? Parecia um soprador de folhas podre. E o último item mítico, né, mano? Que, na verdade, era um item mítico de modo limitado, era a garra de dinossauro. Ela era naquele modo de sobrevivência, não sei se você lembra, que você tinha que montar um helicóptero, né, e fugir da ilha. Tinha uma menção que você precisava, inclusive, matar dinossauros, né, e pegar a garra deles. Não fazia nada demais, mano, mas vale mencionar, era um item que rolou, e que pouca gente lembra, porque era um item mítico, só que ele era meio inútil. Ok, mano, chegamos agora finalmente na temporada 7, e a primeira arma mítica foi o rifle da Sloane, né, que dava aí pra você pegar matando a boss que ficava no complexo da colheita. Ele atirava bem devagar, mano, mas se você acertasse na cabeça, machucava legal. Outra arma mítica meio esquecida que entrou foi a arma de raio do Zig e Choppy, né, que você ganhava ao matar aquele alien que ficava lá na hidrelétrica. Essa aqui o pessoal não foi muito com a cara, né, era uma arma meio esquisita, sei lá, esteve no jogo, mas passou meio despercebido. E agora finalmente estamos na temporada atual. Uh, falei pra caramba, mas chegamos na temporada 8, e a primeira arma mítica que nós tivemos foi a AUG da Sloane, né, que era bem boa, ela é bem boa, é da hora. E também tivemos aí variações novas, né, das armas do Cubiverso, entre elas a minigun mítica. Você só consegue ela se você upgradear ali uma lendária com 50 pedras do Cubiverso, mas vale a pena, mano, porque ela é uma arma bem forte, tá, e é relativamente fácil você juntar esses artefatos aí do Cubiverso. Outra arma mítica que a gente consegue lá no Cubiverso é o Rifle, né, mas de longe esse Rifle não é tão bom quanto a minigun, eu recomendo que você use a minigun se você for pegar uma. Na metade da temporada, velho, nós tivemos dois novos míticos, né, em parceria com um novo filme. O item mítico do Venom e do cara de Ficina entraram no jogo, né, e foi o terror de uma galera e a alegria de muitas outras pessoas, pra mim foi alegria, eu curtia. Eles apareciam aleatoriamente, como se fosse um meteoro caindo no mapa, e eles ficavam marcados ali no seu minimapa, né, e eles inclusive entraram na arena, tá, na semana do lançamento. Eu lembro que eu joguei arena nessa semana e foi insano, a galera ficava abismada, porque era muito roubada. E aí, agora, finalmente, o último item mítico da temporada 8 até agora, né, mano. A gente tava esperando lançar pra gente fazer esse vídeo aqui, e é a foice do Cubiverse. Você encontra ela nos baús ou matando o boss, né, e você pode dar upgrade até a raridade mítica, usando aquelas pedras que dropam nos monstros. A questão é, a animação dela é legal, mas ela não é nem perto de ser tão apelona quanto era a espada do infinito, apesar de ser uma sensação parecida de usar ela, tá. Eu acredito que ninguém tá usando essa foice, não vale a pena, é melhor você dar uma 12 na cara do maluco e poder construir em paz, porque ela também fica descontrolada se você aperta muito, eu já falei sobre isso aqui em vídeos passados. E é isso, eu não sou muito fã da foice, tá. Enfim, o vídeo de hoje, moleque, vai ficando por aqui. Se você chegou até aqui, comenta aí qual também é o seu item mítico favorito. Não esquece de dar o seu like, de se inscrever no canal, ajuda demais a gente. Muito obrigado. É isso. Um abraço e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri em Mítico de Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri em Mítico de Deus.